Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? O que eu fiz? Não sei. O que eu fiz? Dá pra ver se você puder. Vamos passar a chave. Chega pra dar-lhe chave. E a tristeza. Desculpe. Chega pra ela, pro Hey Day. Agora eu vou ficar com a minha música. Com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.